Uma das perguntas que eu mais tenho recebido é Precisa ter jogado Fallout pra assistir a série Fallout? E a resposta é não, você não precisa ter jogado Porque assim como The Last of Us, que também é baseado no jogo A série consegue construir bem o que é necessário pro público normal entender E também eles conseguem colocar easter eggs do próprio jogo Pra que quem já jogou se divirta aí encontrando esses easter eggs Pra esses aficionados gostarem ainda mais do que vão ver Porque todos vão gostar dessa série Eu acho muito difícil encontrar alguém que não gostou Até comenta lá embaixo se você não gostou E se você gostou, comenta que você gostou, eu quero muito saber Mas a série atinge muito o seu objetivo, deixa a gente entretido, diverte a gente E hoje eu quero falar sobre Fallout Uma série com uma história simples, mas muito bem feita E baseada num jogo que eu nunca joguei e nunca nem vi na vida Mas que eu fiquei interessado em jogar depois de assistir a série Eu devorei todos os oito episódios e hoje eu quero falar sobre eles Sem spoilers no começo pra quem ainda não assistiu Decidi se vai ou não assistir, mas você deve assistir E da metade pro final falar com spoilers Debater sobre o que aconteceu durante a série Explicar algumas coisas que foram mostradas e que podem ter ficado confusas Tem muita coisa pra gente conversar no vídeo de hoje, vai ficar um pouquinho longo Já aviso, mas assiste até o final que vocês vão ser recompensados com conteúdo da hora Já deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui pra próximos conteúdos de séries e de filmes E me conta lá nos comentários o que você achou da série O que você espera pra uma segunda temporada Se concorda com tudo que eu disse, coloca tudo lá que eu quero muito A série começa na América dos anos 50, no auge da Guerra Fria E conhecemos o ex astro de TV, Cooper Howard Que tá animando uma festa de aniversário infantil com sua filha E do nada uma nuvem em forma de cogumelo aparece no horizonte E o apocalipse inicia aí E todos aqueles que podem pagar por um abrigo da empresa Valt Ficam a salvo lá dentro desse abrigo Quem não pode pagar se ferra e vai de rata pra cima E logo em seguida dessa introdução nós vamos ali pra dois séculos à frente E vemos o Valt 33 que segue as doutrinas dos anos 50 Todos são gentis, amorosos, modestos, compassivos, amam gelatina E toda essa ingenuidade foi preservada ao longo dos anos Mesmo que eles tenham relações estranhas com os próprios primos, né Porque é uma coisinha meio familiar, eu entendo Porém eles também não são indefesos E eles têm um treinamento diário com armas Que ajudam muito a nossa protagonista Lucy ao longo da série E por falar nessa jornada Ela só começa por conta de um ataque brutal Que ocorre no abrigo ali da Lucy Onde o supervisor do abrigo, Hank, é sequestrada pela Moldover E agora filha dele, que é a Lucy mesmo Sai do abrigo e vai pro mundo exterior pra encontrar o pai dela E é hilário e apaixonante acompanhar a jornada da Lucy O coração bondoso dela é imperfeito Tipo assim, é o charme que ela tem É a coisa que conecta a gente com ela E essa querida segue a risca É a regra de ouro que ela aprendeu Que é faça o que você gostaria que fizesse com você Porém, quanto mais ela segue essa regra E ela é bondosa com os outros Mas ela percebe que o mundo exterior não é tão bondoso quanto ela imaginava E a tadinha encontra tantos problemas e pessoas mal intencionadas no caminho Que ela basicamente vai ficando desacreditada na bondade Mas ela também nunca deixa de ser boa E isso é basicamente a melhor coisa dessa personagem Essa personalidade que é cativante E a Lucy funciona tão bem graças a ela por Neo Que interpreta ela perfeitamente bem Os olhos arregalados dessa atriz entregam as emoções necessárias Pra gente ter ali as sensações da Lucy mais afloradas Então quando ela tá surpresa com alguma reviravolta Isso choca muita gente Porque isso mexe com o emocional dela Ou até mesmo o choque quando ela vê um monstro gigante marítimo Tentando devorar ela É outra coisa que deixa a gente ali cativada E por falar em Monque Marítimo Esse monstro até me lembrou esse outro Os Monstros de Amor e Monstros Com o Dylan O'Brien que tá na Netflix Esse filme é muito bom aliás Recomendo E outro personagem principal aqui da série é o Cooper Howard Que foi o que eu falei no começo do vídeo E ele tá vivo mesmo depois de duas décadas Só que agora ele é um morto vivo conhecido como Goal E ele também tá caçando a cabeça Que a Lucy também tá caçando Pra ele conseguir a recompensa E os momentos que ele tem de flashback durante a série Pra gente entender como o caldo mundial começou Renda em muita coisa pra gente até ficar de boca aberta Tem um twist ali nos episódios finais Que você fica Caramba, por essa eu não esperava E a dinâmica dele também com a Lucy É algo que te faz rir em alguns momentos E te faz sentir ali um caos Que é a união desses dois Porque é caótico ver esses dois juntos Porque tem momentos tensos Tem momentos um pouco mais engraçados E tem momentos também que tem umas piadas ácidas Uns diálogos ácidos que funcionam muito bem E pra completar tudo isso, né Que é basicamente um enredo que serve como complemento Durante toda a história A gente tem o personagem do Moses Arias Que é o Normie E ele é o irmão da Lucy Que fica desconfiado de que tem algo de errado rolando Com o conselho desse tal abrigo E essa narrativa dele Tem um ponto na história que até eu fiquei mais empolgado Pra saber qual que era o mistério que ele tava investigando Do que em si o que tava rolando lá fora com a Lucy Então, gente, eu gostei bastante do enredo dele Não esperava nada e me entregou tudo Ah, e por último a gente tem o enredo da Irmandade de Aço Que pra mim é o enredo mais fraquinho Pra ser bem sincero com vocês Essa Irmandade quer controlar a Westland E todos têm ali uma pirâmide de importância Então a gente tem os lords que usam trajes tecnológicos Na vibe de Aumento de Ferro Os escudeiros que ajudam os lords E esperam pra se tornar um dia lords E os aspirantes que treinam pra ser escudeiros E eis que então conhecemos o aspirante Max Que consegue se tornar Lorde de uma maneira rápida E ele tem a difícil missão de conseguir a cabeça decepada Que a Lucy também procura E o Cooper também procura E todos têm que levar a cabeça pra Moldover no final das contas, né? Então a cabeça é pra ela E assim, o Max é um personagem sensual É desinteressante Não tem nada demais com esse personagem E esse é um dos pontos que mais me deixou assim Desconectado dele Não que eu sinta que ele é um personagem ruim Longe disso Eu sinto que ele é um personagem mal aproveitado E mal desenvolvido E também mal escrito Sei lá, eu não curti tanto ele Não acho que é um personagem ruim, novamente digo isso Eu acho que é o mais fraco dentre todos os outros Mas ó, a série tem tanto ponto positivo Que esse que eu consideraria como negativo Nunca se sobressai Por quê? Porque a gente tem um ritmo muito bom na história A história consegue também usar os clichês a seu favor Então é algo muito simples abordado aqui Mas algo tão bem trabalhado Que acaba funcionando muito bem E até as convenções de roteiro Que existem em muitos momentos aqui Muitos mesmo São aceitáveis e palpáveis São aquelas convenções que você fala Tudo bem, eu entendo porque vocês fizeram isso E eles também colocam aquela violência gráfica Deliciosa de ser assistida E qualquer fã de Gore vai gostar Qualquer fã de Uma Boa Luta vai gostar Isso faz com que a série tenha também Uma energia de que você já viu ela em outro lugar Sabe aquela energia familiar? Tipo, ah, eu já vi isso em outro lugar Por quê? Porque eles fazem uma coisa um pouco mais cômoda, sabe? Eles constroem essa trama apocalíptica De uma maneira que não tenta sair muito do habitual Mas isso é tão bem feito que funciona Ah, e eles também acertam no tom cômico Que eu acho que é muito bom isso Porque a série nunca fica pesada de você assistir Mas eles também estão ali com a parte dramática em dia Colocando os momentos dramáticos no timing certo Porque a gente precisa, obviamente Investir um lado emocional nos personagens E eles conseguem fazer isso E conseguem até fazer pra personagens inesperados Que quando você começa a série Você fica Ai, eu odeio esse personagem E você termina a série falando Ai, eu julguei errado esse personagem E a identidade visual da série também precisa ser elogiada Os personagens são coloridos da melhor maneira possível Os ambientes são esteticamente simétricos E o design de produção arrasou construindo os vaults E também o ambiente exterior ali Cheio de deserto São uma beleza visual E a figurinista também acaba levando crédito Graças aos trajes da galera do abrigo Que tem um design parecido com o do jogo pelo que eu vi Só que ela traz também uma originalidade Destacando algumas cores Deixando a estética um pouco mais humanizada E ficou muito da hora Eu ia falar uma coisa aqui sobre The Last of Us Comparar com Fallout Mas eu prefiro deixar baixo Pra não ter hate pra mim Mas The Last of Us tem uma concorrente à altura Twisted Metal tem uma concorrente hilária à altura também Mentira, que Twisted Metal nem chegou aos pés da série Mas é divertido também E assim, Fallout chegou pra ficar A história é muito boa Tem muito potencial pra uma segunda temporada Essa é ainda melhor que a primeira Eu tô muito empolgado pra mais pessoas Assistirem essa série e conhecerem ela E é isso Nossa, eu amei Fallout Eu amei mesmo Me conta aí nos comentários Se vocês pretendem assistir Se já assistiram Fica aqui no vídeo Porque vamos falar com spoilers Mas já deixa aquele like Que é muito importante Se inscreve no canal Pra próximos conteúdos de séries de filme E claro, comenta lá embaixo O joinha Se você veio até esse ponto do vídeo Pra saber quem veio até esse momento O joinha representa A carinha do mascote aí da Valt E a partir desse momento Falaremos com spoilers Então já fica avisado Fallout então se inicia em 2037 Com aquele grande cogumelo brilhante Desimando os Estados Unidos E com isso uma correria Dá um pontapé perfeito pra essa história E essa cena de abertura É impecável Meu Deus, que cena linda Daí 219 anos se passa E conhecemos os habitantes do Valt 33 E logo de início A Lucy quer se casar E pra isso ela pede pro Valt 32 Mandar um homem pra ela Já que dentro do Valt 33 Ela só tem primos, né? E ela tá cansada De ter brincadeirinhas bobas com os primos E aquele primo dela lá Que é o porteiro do Valt Ele falando Não, Lucy, tá quebrado aqui o portão Gente, eu rachei de rir em vários momentos Da temporada com ele Ele nem aparece muito Mas quando aparecia Eu olhava pra cara dele E tinha vontade de dar risada Porém acaba que esse casamento da Lucy Se transforma num grande terror Já que a Moldover Que é da superfície Mas veio do Valt 32 Faz uma matança no Valt 33 Com outros da superfície E novamente eu digo Outra cena foda Uma pancadaria boa atrás da outra Esse episódio piloto foi frenético As mortes ali que aconteceram Gente, muito foda A pessoa que dirigiu essa cena Tá de parabéns E no final de toda essa matança A gente vê o supervisor Hank No caso, o pai da Lucy Sendo capturado pela Moldover E a Lucy acaba saindo do abrigo Pra ir atrás do pai dela A Valt Tech não criou só os abrigos Pra serem locais seguros Contra uma guerra nuclear Não, eles não são bonzinhos Na verdade eles criaram um abrigo também Pra servir como um ambiente de teste Onde as pessoas que estariam ali dentro Seriam cobaias Tanto que o Valt 33 Onde o Hank comanda Foi projetado pra simular Uma meritocracia perfeita E ele faz parte do trio de Valtes Interconectados Onde também temos o Valt 32 E o Valt 31 Sendo que o 31 Na verdade Abriga os funcionários leais Da Valt Tech Do ano de 2077 Que foram congelados Criogenicamente Pra garantir que Esses funcionários No futuro Quando o mundo Estivesse novamente habitado Governassem E também Esses funcionários Também descongelam Ao longo dos anos Sempre que o Valt 33 Por exemplo Precisa de um novo supervisor Ou precisa de alguém Pra procriar E por falar no Valt 33 A gente tem um robô cérebro Pequenininho Que na verdade é o Bud Que preferiu viver pra sempre Dessa maneira Pra ele ali Meio que trabalhar Pra empresa Descongelando os companheiros Da Valt Tech Sempre que um novo supervisor Fosse necessário Ou que fosse necessário Procriar Então ele trabalha ali Infinitamente Dentro do Valt Sozinho Pra fazer as coisas Fluir no Valt 33 Ah e por um acaso Também eu acho legal Mencionar Que o Valt 32 e 33 Foram feitos Como piscinas de reprodução Com pessoas Geneticamente desejáveis Pros funcionários Da Valt Tech Do Valt 31 Acasalarem Reproduzirem Decidentes Bem sucedidos Pra que a Valt Tech Prospere no futuro E se torne a grande Progenitora de tudo A grande empresa Que vai comandar tudo E esse plano dele Estava funcionando Mas a Moldover Que tava do lado de cima Acabou sendo A líder da resistência Ela até criou A nova república Da Califórnia Que seria Um novo local Para as pessoas Se reerguerem E quando ela sequestrou O Hank Ela acabou criando Todo um loop ali De consequências Que fez a Lucy Sair do Valt 33 Fez a Lucy Descobrir coisas Que não deveria Fez também O irmão da Lucy O Norm Descobrir coisas Que também não deveria Então assim A chegada dela ali dentro E o caos que ela causou Mexeu com todo O ecossistema Que a Valt Tech Já tinha Pré-definido E por falar no Valt 33 O Norm e o Tite Encontraram esse Valt devastado A gente viu um monte de corpos A gente viu realmente Todo mundo morto ali E esse local Se tornou uma representação Do que acontece Quando a fome Tomar conta Então foi um local De testes Que acabou dando errado Já que a plantação deles Foi devastada Eles não conseguiram Replantar E a gente acaba vendo Cadáveres meio comidos Uma série de aparentes suicídios Já que as pessoas Tavam ficando sem comida Então elas foram se matando E outras pessoas Foram encontrando formas De matar sua fome Matando outras pessoas Então virou um completo caos Aquele local E a série até aborda Que o Valt 32 Também passou por algo similar Eles passaram por uma crise Lá Que acabou fazendo com que Eles passassem fome Mas segundo o Hank Eles não praticaram Calibalismo Mas como o Hank Não é confiável Não dá pra saber Se é verdade ou não Mas eu gostei Que eles trouxeram isso Pra história E toda a investigação Do Valt 31 e 32 Conduzida lá pelo Norm Teve um suspense incrível Até mesmo Foi um momento divertido Pra gente acompanhar Em relação aos outros enredos E o Moises Arvid De Hannah Montana É um ator Que parecia que Ia ser fraquinho Eu não sei vocês Mas eu olhava pra cara dele E pensava É, vai ser outro personagem fraquinho Mas ele entregou muito Vivendo o Norm Principalmente no final De temporada Que ele ficou preso No Valt 31 E o Bud forçou ele A entrar no pod do pai dele Pra ele sobreviver Já que ele não poderia Sair dali e o Valt 31 Não tem comida Então ele estaria ferrado E eu gostei da forma Que tratava esse personagem A cara dele de choro De medo De desespero Na hora que ele descobriu Isso foi ótimo Enfim Um personagem que Eu não tava esperando Absolutamente nada Que eu nem sabia Que ia estar na série Que eu nem sabia Que ia ser importante Entregou muito Gostei do enredo dele Vocês gostaram do enredo dele? E eu preciso muito Que ele retorne Pra uma segunda temporada O Tite ter que encontrar ele Sei lá Ir procurar ele Não encontrar mais E sair correndo E falar Cadê você, primo? Alguma coisa assim E sair correndo Não sei, sei que eu quero ele De volta na segunda temporada Um personagem com muito potencial Espero que a luz Encontre ele Daqui a pouco a gente Vai falar disso Daqui a pouco E agora falando Do ir do fora do Valt A gente tem toda a cola correria Pra capturar o Will Zieg Aquele cientista do enclave Que escapa de um complexo ali Misterioso Com uma pílula injetada No pescoço E acontece que essa pílula Na verdade é um reator De fusão a frio Projetado pra produzir Energia limitada E essa tecnologia Foi originalmente desenvolvida Em 2037 Pela Moldova Antes da Valtech Comprar essa tecnologia Pra engavetar Porque isso ameaçava O mundo que eles queriam construir Que era um mundo com medo E essa tecnologia Poderia dar recursos infinitos Ali pras comunidades Coisa que eles não queriam Porque com recursos infinitos Eles não poderiam vender O medo que eles gostariam Já que a paz É muito ruim pros negócios Então isso daí Essa tal cabeça Do cara Acaba iniciando Toda uma correria Entre a Lucy O Cooper A Irmandade de Aço Que é o Max no caso E assim Os motivos da Irmandade Pra adquirir o reator Até então Nunca foram desenvolvidos Pode ser que eles Queiram o reator Porque aí talvez Eles possam nominar Wasteland E se tornarem os maiorais Alguma coisa assim Mas nunca desenvolvem Muito bem sobre isso Já a Lucy Quer O reator Quer a cabeça Pra ela conseguir A troca pelo pai dela Dar pra Moldova O que ela quer E o pai dela de volta E o Cooper Quer a cabeça Porque ele quer a recompensa Que pra ele Vale muito mais E por falar no Cooper Eu acho legal Trazer o ponto De que eu adorei Esse personagem Eu esperava Que ele fosse um vilãozão Que eu fosse odiar ele Do começo ao fim E assim Desde a primeira luta Por exemplo Que ele teve ali com a Lucy Eu gostava dele Eu fiquei assim Tipo Claro Óbvio Ai Lucy Vai Faz alguma coisa Pra acabar com esse cara Mas no final das contas Eu ficava Sei lá Você é carismático Gostei de você E ele foi também Ganhando a minha confiança Ao longo dos episódios Porque ele foi se mostrando Uma pessoa que não é ruim Na verdade Ele teve que fazer Coisas erradas Pelos meios necessários E acabou que ele se tornou Essa pessoa que ele se tornou Mas ele não é ruim Quem é ruim É a esposa dele Aquela vaca E a gente conhece A vida antiga dele Com alguns flashbacks De 2077 Onde a gente vê Onde a guerra começou E a bondosa da esposa dele Também tá nesses flashbacks Quer dizer Bondosa nem tanto Ela só aparenta Porque essa Barbie Que também é uma executiva Da Valttec É uma das responsáveis Por lançar todas As bombas nucleares Na América A Valttec Fez um pacto secreto Com outras empresas E todas elas Se uniram Pra fazer Todo esse bombardeio acontecer Pra eles reinarem ali Com os Valtes Com os lugares Que eles venderam E também pra eles no futuro Se tornarem os líderes de tudo E cada empresa Teria o Valttec Ali seu E também tem vários Valtes Espalhados pela América Algo assim Eu acho que isso pode ser Explorado numa segunda temporada Mas acaba que Todo esse enredo E toda essa reviravolta Me deixa assim ó No final de temporada Eu fiquei puto da vida Eu fiquei tipo Sua monstra Sua bosta Ai como eu te odeio Barbie Nossa eu odia E aí foi um momento Que eu até fiquei um pouco Mais assim com o Cooper Tipo ai meu Deus Nunca te julguei Senhor Go E eu toda hora Durante a temporada Nossa a Barbie é muito inteligente Ela com o Pipiboy no braço Nossa você vai revolucionar tudo Essa mulher quer mudar o futuro Tornar o futuro Um lugar melhor Não 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 Fui enrolado E tipo Sinceramente Do que adianta destruir o mundo Do que adianta jogar um monte de bomba Pra se tornar a maior alma no futuro Do que adianta não ter entretenimento Pra que viver Se a gente não tem entretenimento Pra que viver Se a gente não tem um reality show Pra julgar Um Twitter Pra falar mal dos outros Uma série de TV Pra gente assistir Um filme Estrelas de cinema Pra gente enaltecer Cantoras Cantores Pra gente ouvir músicas O que adianta O que adianta viver sem entretenimento Sem coisas que não façam bem Sei lá Não é só comer e conversar É todo o resto Eu odeio essas empresas idiotas Que não pensam com a cabeça Sei lá Só dinheiro não é tudo Eu acho Mas é Sei lá Ah Enfim Dinheiro é tudo no mundo Que você pode usar o dinheiro E usufluir Tipo viajar pra Las Vegas Uma Las Vegas boa né Mas Não se você não tiver uma Las Vegas boa Pra viajar O que adianta o dinheiro Enfim E assim Por falar em Las Vegas Em areia Nem todos conseguiram Um local nos Valvettes né Então muita gente morreu com a explosão Mas nem todos morreram Alguns sobreviveram E a gente viu que Os sobreviventes Criaram Shade Sands Que era ali no meio da areia Só que era uma cidade Realmente Habitável Que fazia parte Da nova república da Califórnia Que era a comunidade ali Comandada pela Moldova Que parecia uma anfitriã Muito boa Mas no começo da série Ela parecia uma vilã né Eu gostei da reviravolta Ela se tornou uma mocinha Que a gente nem imaginava no final Isso foi melhor do que eu esperava Pra reviravolta da série Eu acho que a narrativa Foi tão linear assim De uma maneira Um pouco mais normalzinha Quando chegou nesse final Fiquei Gostei Porque eu passei a série toda Com raiva dela Tipo Ai que vaca Ai que vaca Não vejo a hora da Lucy Acabar com a sua raça Mulher E ai no final Eu Ai ai né É isso né É isso Ai que linda Ela colocando o reator Pra funcionar Shades Sands Acendendo Fiquei Até uma lágrima aqui E a propósito Shades Sands Foi destruída pelo Hank Que viu a esposa dele Questionar sobre o mundo Lá fora Ser habitado novamente Ela acabou fugindo Do Valtz 33 Junto com os dois filhos A Lucy e o Norm Ela encontrou abrigo Nessa tua cidade E ele ficou puto Da vida com ela Ele foi lá Pegou as crianças Levou elas pro abrigo Explodiu a cidade Com a esposa lá E ela virou um guu Depois né Tipo Ela A própria Lucy Viu a mãe dela ali Toda zombificada Mas a Moldover Conseguiu sobreviver Não sei muito bem como Mas ela conseguiu E ela fez ali De tudo Pra recuperar a fusão a frio Pra fazer Shades Sands Voltar ali A ter energia E talvez ser reconstruída E ela pegando na mão Da mãe da Lucy Foi muito da hora Essa cena Tipo Entrou muitos dilemas morais Nesse ponto né Esse final inteiro Foi sobre dilemas morais Eu gostei disso Já que o pai da Lucy Por exemplo Era o cara que ela mais confiava E no final Ele era um traíro Ele era uma pessoa Que ela não podia mais confiar Porque ele era um funcionário Da Valtech Que matou a própria esposa E isso deixa uma grande questão Na cabeça da Lucy O que eu faço agora Ela fica estática Por alguns momentos E o Max aparece Liberta o Henk né Que raiva desse momento Mas ele tava achando Que ele tava fazendo certo Então eu entendo E acaba que o Henk Rouba a armadura do Max Tenta pegar a Lucy Pros dois irem embora Mas o Cooper aparece Ajuda a Lucy E a gente descobre Toda aquela conspiração Em torno disso O Henk no caso Era o assistente pessoal Da esposa do Cooper Da Barbie Então ele tava envolvido Com todas as explosões E nesse desfecho O Henk acaba fugindo Quem sabe Ele foi ali pra outro Refúgio da Valtech Porque ele sabe Desses refúgios Ele sabe de tudo Envolvendo a Valtech Mas a gente sabe Que ele foi pra New Vegas Que deve ser o cenário Da segunda temporada Que segundo um amigo meu É o jogo mais amado Pelos fãs né Esse de Vegas Então provavelmente deve adaptar isso E esse final também traz Outras revelações Como por exemplo A gente descobrir Que o Henk Que destruiu o Shade Sands É o responsável Por acabar quase matando O Max Porque o Max Era Shade Sands Então o Max descobre Isso no final E isso vai gerar consequências Na próxima temporada Ele vai ficar com raiva Vai querer vingança E eu gosto disso E eu ainda espero E eu espero que na segunda temporada A gente tenha um desenrolar melhor Da relação do Max Com a Luz São dois personagens Que eu acho que funcionam bem juntos O Max não funciona bem sozinho Mas com a Luz Ele funciona bem Aquele momento dele no Vault 4 Que ele tava bem mais otimista Comendo caviar Foi o melhor momento dele Durante a temporada Por falar aliás no Vault 4 Esse episódio foi hilário Em muitos sentidos né Todos aqueles cientistas Nesse abrigo Eram meio doidos Eles ficaram décadas Fazendo experimentos terríveis E criaram mutantes Que acabaram até se rebelando Contra eles Tornando o Vault 4 um abrigo Pra sobreviventes de Shadescens E foi nesse lugar Que esses dois personagens Acabaram se conectando De uma maneira que eu não esperava Gostei bastante disso né Eles quase fizeram sexo E a Lúcia também nesse lugar Aprende a entender um pouco melhor Sobre os seus próprios preconceitos Pra ela melhorar isso Então a Lúcia evolui muito Quando ela sai desse local E foi hilário saber Que ninguém ali mataria ela Por ela descobrir os planos deles né De mexer nas pessoas Mas o Max achou que mataria Ela mesma achou que mataria E tipo eu achei que mataria E eu fiquei meu Deus Vou matar ela E aí eles falaram Não você pode só sair pela porta E não voltar mais E eu fiquei É só isso E ela ficou só isso E o Max chegou quebrando tudo Mas foi hilário A gente também deve ver O Cooper indo atrás da família No caso da esposa Barbie E da filha Jenny Que ele até perguntou pro Hank Onde elas estão E eu acho que elas estão Lá no Vault 31 Em criogenia Eu imagino isso E quem sabe a Lucy Descubra sobre esse Vault 31 Na segunda temporada Ou ela vai procurar o irmão dela Que vai estar desaparecido Numa segunda temporada E ela encontra ele No Vault 31 E ela encontra ele No Vault 31 Meu Deus Vai ser incrível E seria legal Já que ela e o Cooper São parceiros Nesse ponto da história Eles trabalharem juntos Pra tentar acabar Com a Vault 10 E aliás Agora que o Max Matou meio que a Moldover Ou Ashon que ele matou Ele vai ganhar um papel Muito importante na Irmandade E ele deve ir atrás da Lucy Numa segunda temporada Lá no Vault 33 E consequentemente Descobrir sobre o Vault 31 E tem muito pra ser desenrolado ainda Sobre a segunda temporada Vou fazer outro vídeo Quem sabe trazer um convidado especial Pra conversar Mas só pra concluir Eu queria dizer que eu gostei muito da série Mesmo que ela escorregue Alguns momentos Como por exemplo No CGI da cara do Hank Naquele momento Foi tipo tenebroso Aquilo pareceu filme de terror De tão ruim Mas ela acerta em 99% Das situações E é isso que importa Gente que série boa Ela é simples Mas ela consegue ser maravilhosamente divertida E era isso que eu tinha pra falar Sobre Fallout Me contem aí nos comentários O que vocês acharam da série Se gostaram de todos os meus comentários Com spoilers Se assistiu até esse ponto do vídeo Coloca uma carinha feliz Nos comentários Com joinha Pra saber que você achou até esse momento E comenta muito lá embaixo Tudo que você tem a dizer Eu fico por aqui Grande beijo gente E tchau